Olá, tudo bom? Vambora? Vambora pros temas. Me pediram agora pela manhã pra eu gravar esse casal que saiu agora do BBB, né? O Matheus e a Isabelle, Mabelle, né? Conforme me falaram, tá, gente? Acho que é isso, Mabelle. Aí o pessoal quer saber que eles falaram lá numa... Não sei onde eles falaram, não sei se foi alguém que entrevistou, que eles ainda iam conversar, que existia um carinho muito grande, mas que, né, que eles iam manter o público atualizado. E aí? E aí o público quer saber aí, eles vão dar namoro, eles vão firmar namoro? Vamos ver, né, gente? Porque é uma coisa lá dentro, né? Pô, de hoje em dia, vocês já viram que o cara mora na Alegrete, a mulher mora na Amazônia, na outra ponta do Brasil, uma cultura nada a ver com o sul, não é? Então, vamos ver, né? Às vezes, quando você é amor, né? Quando tem amor, tudo pode, tudo pode. Vamos lá, né? O que que eu faço? O que que eu faço? Vamos lá. Vamos ver como é que fica Matheus e Isabelle. E agora que eles saíram, né, do BBB. Vamos ver. Vamos ver. Vai dar certo se vão engatar relacionamento ou não? Como fica, né? E aí? Vai dar certo se vão engatar. É, eles ainda não tem uma certa história, não. Tão bem pensativo, os dois, tá? Existe muita intriga. Muita gente vai tentar aí separar, dizer pra ele, cara, sai fora. Intriga de alguém do passado, pode ser a Desiane, a Denisiane, né? Sei lá, ou outra pessoa. É, tem uma outra pessoa aí, né? Tem outra pessoa na parada de Matheus e Isabelle. Agora, agora, a gente vai ter que ir pro tarô. Vamos ver essa história de Betinho. Não vejo aqui uma consolidação desse relacionamento, não, tá? Não sabem bem o que vão fazer, não. Tá bom? Vamos lá, vamos ver. Matheus e Isabelle. Matheus e Isabelle, BBB 24, né? O casal Mabelle. Vão ficar juntos? Vão se resolver? Como é que fica essa situação daqui para nós? Vamos ver. Matheus e Isabelle. Então, vamos ver. Eles vão trabalhar bastante, né? Eles vão ficar... Talvez seja isso, a distância, né? Olha lá, as dúvidas. Três de espadas. Gente, sinceramente falando... Olha, eles vão... Vai ser, assim, uma fase bem difícil, tá? Vai ter muito trabalho. Talvez eles fiquem muito tempo sem se ver. A distância também pode ser um grande problema. Acho fofoca. Muita gente vai querer meter o bedelho nisso aí, tá? Para atrasar. Você já virou alguém querer ajudar? Eu acho difícil, tá? Então, assim, haverá sentimentos. Novos copos. No corte, tá? Então, pelos sentimentos, eu acredito que eles devem tentar um pouquinho, tá? Mas não sei. Eu tinha dito que eles poderiam ficar juntos por um tempo da outra vez, né? Vamos ver. Estão vendo um pouco de dificuldades aqui, tá? Para eles permanecer. Não é não se gostarem, mas são dificuldades para permanecer, né? Vamos lá. Vamos ver o que o romance Angel fala sobre o casal Mabelle, Matheus e Isabelle do BBB. Olha lá. Os problemas, os sinais vermelhos. Ó. Eles vão pensar bastante nos pós e contras, tá? Eles vão ter um momento ainda de conversa. Não agora, mas afete um pouquinho, tá? Hum. Eu vou te dar mais umas três cartinhas aqui e depois eu ajusto aqui, tá? É. O que acontece, gente? Eles são muito diferentes, tá? O que pega aqui é a diferença de cultura. É a distância, tá? Eles vão continuar juntos por um tempo, tá? Mas eu não vejo ainda, tá? São bem diferentes, olha lá. Eu vejo que existem muitas dificuldades para eles ficarem juntos, tá? Vejo que eles podem sim, apesar das dificuldades, quererem ficar juntos no tempo, tá? Mas eles são bem diferentes no outro, tá? O que vai pegar aqui é a diferença. As diferenças, as fofocas, as pessoas que vão ainda tentar, né? Tem muita gente que vai tentar aí dar uma atrapalhada nesse romance, tá? Fora que as questões de distância, de trabalho, ele trabalhando para aquela, trabalhando para lá, isso vai dificultar bastante. Mas eu acredito que eles ainda fiquem juntos um tempo. Pode ser que eles se separem um pouquinho, depois se unam novamente, tá? Mas assim, ainda é muito inconsistente a coisa, tá? Bem complicado. Então, talvez a energia do momento seja uma energia, né? Ovoroçada, de saída de BBB, que fala, ó, sinais bem-mele. Preste atenção às dificuldades. Ele é muito diferente ou ela é muito diferente de você. Deixa na mão da espiritualidade. A espiritualidade, no momento certo, vai quebrar as dificuldades, tá? Eu vejo que eles até fiquem juntos sim, tá? Mas eu prefiro não arriscar assim, ah, vai, dá certo. Vai ser assim, vão passar por um período de incertezas, se continuam ou não. Depois os sentimentos vão fazer com que eles tentem alguma coisa e a gente para aqui. Depois que a gente vê eles um pouquinho mais fortes, a gente vê pra frente desse mais forte o que vai dar, tá bom? Beijo, boa sorte pro Matheus, boa sorte pra Isabel. Tchau, tchau, gente.